E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Tudo bom? Olha só, antes de você querer criar um canal de Minecraft no YouTube, querer ser famoso com o YouTube, eu já vou... eu já vou jogar uma água meio fria aí em cima de ti. Se tu não tiver dinheiro, tu não vai conseguir. Tu até pode conseguir. Mas é muito difícil sem ter dinheiro. Nossa, Stux. Será que agora, antigamente, a gente podia criar canal no YouTube que a gente crescia tranquilo e tudo mais? Então hoje em dia quer dizer que se tu não tem dinheiro, você não consegue ficar gigante no YouTube, na plataforma? Sim, mas também depende. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, o quanto dinheiro ajuda a ter um canal gigante no YouTube. Pois é, galera. Infelizmente, a gente chegou nessa época do YouTube em que a gente vai precisar investir dinheiro do canal crescer. Que ruim, né, velho? Pois é, vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui, o porquê eu acho isso e porquê realmente tá acontecendo, tá, galera? Mas, enfim, antes de começar o vídeo, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal, se der vontade. Tamo junto e bora lá pro vídeo explicar esse assunto. Então tá, galera, a gente tá aqui dentro do Minecraft 2. Deixa eu ficar aqui um pouquinho assim. Tô aí, eu tava louco pra gravar mais vídeos sobre o Minecraft Legends, galera. Eu tô bem no hype desse novo jogo aí do Minecraft 2. Que não é Minecraft 2, sai daqui, eu sou louco. Enfim, galera, o que eu quero falar nesse vídeo aqui, galera? Primeiramente, na verdade, eu não queria estar aqui. Eu queria estar um pouquinho mais em cima. Eu acho que esse mundo aqui é boa palha, velho. Fica aqui, mó sem graça aqui. Vamos subir? E aí eu quero gravar meu vídeo lá em cima, ok, galera? Por quê? Porque a gente vai ficar andando aí pelo mundo do Minecraft enquanto eu vou estar falando porque eu acho que hoje em dia tá praticamente impossível você ter um canal de sucesso de Minecraft no YouTube. Pois é, cara, que parada chata. Por que eu tô gravando esse vídeo, galera? Hoje eu acordei pensando nisso. Eu acordei pensando que na época que eu comecei a jogar Minecraft aqui no canal, há mais ou menos 10 ou 11 anos atrás, galera, a gente não precisava de dinheiro pra gravar vídeo de Minecraft. Até hoje, ninguém precisa. Ó, galera, eu não tô falando que é via de regra. Não é preciso ter dinheiro pra você ter um canal de Minecraft no YouTube. Mas é preciso ter dinheiro na vida real pra fazer com que o seu canal seja mais visto. Ou melhor visualizado, digamos assim. Melhor do que mais visto. Vocês já vão entender o porquê, galera. Bom, vamos lá. Por que eu digo que antigamente, galera, era mais fácil de criar vídeos e canais no YouTube de Minecraft? Bom, vamos lá. Vamos partir pelo exemplo, galera, que antigamente não tinha uma parada chamada... TikTok. Ai, ai, galera. Pois é, TikTok... Galera, eu sei que a gente tá pegando muito no pé do TikTok e tudo mais, mas é a pura verdade. O TikTok veio aí pra estragar completamente o jeito que as pessoas consomem conteúdo na internet. Hoje em dia, parece que todo mundo tem TDH, galera. Todo mundo parece que precisa ficar vendo edições e coisas mirabolantes na tela 24 horas. A cada menos de 10 segundos tem que ter um corte, tem que ter alguma edição, tem que ter alguma coisa muito louca acontecendo no vídeo pra que você continue nele. E pra isso acontecer, você vai ter que perder duas coisas. Tá? Ou você vai perder o seu tempo editando vídeo, ou você vai perder o seu tempo pagando... Não, perdendo o seu tempo não, não. Perdendo o seu tempo editando vídeo, ou perdendo dinheiro pra que outra pessoa edite seu vídeo. Pois é. Nossa, Stux, mas... Realmente a gente precisa ter alguém pra pagar pra editar o nosso vídeo? A gente pode fazer, a gente mesmo. Poder até pode, galera. Mas vamos lá. Você grava vídeo todos os dias. Se você grava dois vídeos todos os dias, você vai ter que editar esses dois vídeos. Será que vai dar tempo mesmo pra você conseguir gravar, editar e soltar todos os vídeos tudo certinho? Ah, Stux, é moleza. Vai lá e tenta fazer, galera. Eu mesmo já tentei fazer isso daqui. Galera, é uma coisa muito impossível. Hoje em dia, todos, todos, galera, assim, 90% dos canais de Minecraft, 90% ou mais deles, pagam editores de vídeo pra editar os seus vídeos. Eles têm de um a três editores por canal pra conseguir postar todos os vídeos. Ah, mas Stux, e o que que tem isso? Galera, olha só. Vamos lá. Pra você chamar a atenção de alguém no YouTube, pra você ter a retenção da pessoa no teu vídeo, precisa de uma edição legal. Ou você é muito carismático e consegue gravar vídeos assim sem editar, o que eu também não sou. Então, eu tô aqui meio que perdido no YouTube, né, galera? Eu gravo meus vídeos sem editar, galera. Sem editar, porque eu gosto disso, eu gosto dessa parada meio nostálgica. Só eu passo, tá? O Minecraft não pode. Vai lá atualizar a Fortaleza do Nether, vai aí. Enfim, galera. Aí, o que que acontece, galera? Hoje em dia é praticamente impossível de você crescer no YouTube sem edição de vídeo. Me diz uma coisa. Não, galera, é sério. Comenta aqui nos comentários. Na moral, na moral. Comenta aqui nos comentários qual é o outro YouTuber que você assiste de Minecraft que não tem nenhuma, nenhuma edição no vídeo. Comenta. Comenta aqui nos comentários. Vai ter eu e provavelmente mais um ou dois. O resto dos YouTubers de Minecraft hoje em dia, todos eles estão com vídeo editadinhos e tudo mais. E, galera, vocês podem pensar... Nossa, que catarrão aqui saindo do meu nariz. Espera que ninguém tenha visto. Enfim, galera. Ó, agora você pensa. Stugs, não deve ser tão caro ter um editor. Tem gente até com um editor, três editores por canal. Eu vou falar o valor que eu pagava pra dois editores aqui no canal. Três mil reais. Eu pagava três mil reais. Mil e quinhentos pra cada. E era um valor injusto, tá? Porque hoje em dia valores de edição de vídeo é mais de três mil reais por mês, tá? É bem mais de três mil reais por mês, galera. Então é uma tarefa muito difícil. Você tem que desembolsar muita grana. Não quer dizer que você não vai fazer sucesso sem ter edição dentro do teu vídeo, tá, galera? Você pode fazer sucesso no YouTube sem edição. Mas hoje em dia, infelizmente, a culpa de tudo isso é dos visualizadores, dos viewers, dos inscritos que só querem vídeos mais editados e mais editados e que tem que ter a cada segundo mais coisas na tela pra que ele fique no vídeo e assim o YouTube recomenda mais. Porque quanto mais a pessoa passa dentro do teu vídeo, mais o YouTube recomenda o seu vídeo, mais o seu canal cresce. Então, galera, vira uma bola de neve. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Ou hoje você cria um canal e espera ele crescer naturalmente, assim, ó, do nada, literalmente do nada, ou você já chega, ó, pegando e pagando editores de vídeos e tudo mais pra editar os seus vídeos e deixar eles muito loucos. Muito loucos. Muito bem editados, que nem o vídeo do Geleia, do Problems, do Gui, de outros YouTubers e tudo mais, tá, galera? Vamos lá. Isso daqui não é culpa dos YouTubers, tá, galera? Isso daqui é culpa das pessoas que visualizam os vídeos e da demanda de vídeos editados, tá, galera? Por quê? Se não tivesse essa demanda de vídeos editados, muito provavelmente a maioria dos YouTubers que começam hoje em dia poderiam já estar muito melhores no YouTube. Porque a maioria das pessoas que começam canais de Minecraft não vê o resultado e já sai. Ah, mas Tuques, você falou tudo isso daqui que precisa de vídeos de edição? Como é que tu tá no YouTube até hoje sem editar vídeos? É aí que tá, galera. Existem dois YouTubers, dois tipos de YouTubers antigos dentro do Minecraft. Dentro do Minecraft não. De Minecraft dentro do YouTube. Aqueles que eram antigos, assim como eu, tá? Mais de 10 anos, 11 anos jogando Minecraft aqui no YouTube. E aqueles YouTubers que se atualizaram antigos. aqueles que começaram a editar vídeos e tudo mais e deixaram seus vídeos assim como a internet quer. Mas eu não. E a maioria, em alguma parte dos YouTubers também não. Não conseguem ou não fazem esse tipo de vídeo. E eles só estão no YouTube até hoje porque somos antigos. Então a gente já fez o nosso pé de meia. Então por isso que é fácil a gente continuar aqui no YouTube. Mas pras pessoas novas é muito difícil, tá? Eu não tô querendo aqui, galera, diminuir você aí que quer ter um canal no YouTube de Minecraft. Galera, ó, vamos lá. Se você quer criar um canal de Minecraft no YouTube, cria. Cria hoje mesmo. Hoje mesmo. E eu já vou te dar uma dica. Não coloca o nome do jogo no seu nickname do YouTube. Pelo amor de Deus. Não vem com Craft Robertinho. Não. Coloca um nome legal, tipo Stux. Não tem nada a ver com o jogo. Porque vai que um dia que tu queria trocar de jogo, né, velho? E o teu nome tá ali. Craft alguma coisa. Enfim. Cria aí o teu canal no YouTube, tá? Cria porque é uma coisa bem legal. Até hoje em dia pessoas que estão criando canais no YouTube estão indo muito bem. Mas só com edição. Pronto, falei. Mas o que vocês acham, galera? Existe algum culpado? Eu acho que existe. A mídia. A mídia é culpada, tá? Essa parada aí de trazer vídeos curtos e tudo mais e bem editadinhos foi um problemão e atingiu nós, YouTubers. Hoje em dia precisa ter edição no vídeo senão as pessoas não param no teu vídeo. Galera, olha só. Vamos lá. Imagina que 100 pessoas clicaram nesse vídeo. Mais ou menos 80% delas 80 pessoas já saíram do vídeo logo que entraram. Por quê? Porque logo nos primeiros 15 segundos não teve edição. Vocês têm ideia disso? Pois é. A maioria das pessoas costumam ficar no teu vídeo e aumentar a retenção lá pelos 15, 30 segundinhos de vídeo onde que tem megas, explosões, edições e tudo mais. Percebam uma coisa daqui por diante, galera. Todos os vídeos de famosos de Minecraft que você vai assistir daqui pra frente, perceba uma coisa. os primeiros minutos os primeiros minutos dos vídeos deles são os mais editados possíveis. Pois é. Sabe por quê? Porque eles entenderam o algoritmo do estilo do YouTube que o YouTube quer mostrar pras outras pessoas. A gente tem que prender a atenção delas logo no começo. E é por isso que eles usam edição de vídeo. E é por isso que eles pagam pra ter edição de vídeo incríveis. E é por isso que é muito difícil alguém crescer no YouTube sem ter que gastar dinheiro. Enfim, vou deixando o vídeo por aqui. Vai lá, cria o seu canal. Tenho certeza que um dia talvez ele estoure e aí depois tu volta nesse vídeo falando assim Ah, Stux, eu consegui. Eu vou ficar muito feliz, tá? Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.